Então, se eu for trabalhar acrobacia, eu escolho um dia que eu possa estar trabalhando acrobacia com uma turma maior, pra eu não ter que ficar montando e desmontando as coisas e não ter que ficar mudando de espaço. Então, eu tô numa quadra, eu vou ficar naquela quadra da primeira aula, a última, e aí só vai trocar a turma. A turma entra, faz as atividades, troca de turma, e eles vão fazendo essa troca e as coisas estão todas ali, eu faço uma explicação, eu posso explicar primeiro numa aula como é que eu vou fazer a dinâmica, na outra a gente faz a vivência. Então, assim, o ideal é que a gente pegue da primeira aula até a última e tá trabalhando as mesmas atividades, porque senão a gente fica doido, não consegue.